E a gente tem uma satisfação muito grande de poder estar mais uma vez aqui no Parque Milane, já é a segunda vez que venho cantar aqui, e com certeza virei muitas vezes, se Deus quiser. E realmente é um público maravilhoso, é um público assim, acho que é o meu público direto, o meu consumidor direto do meu trabalho, e a gente fica muito feliz de poder estar mais uma vez aqui. Foi a primeira vez que cantei na Vaquejada, foi aqui, e realmente é maravilhoso, é como nos nossos rodeios, lá do Centro-Oeste, de São Paulo, então é uma festa muito bonita, uma festa popular, e nós como artistas populares, eu fico feliz, agradeço o Luiz e o Arimatea por ter me trazido mais uma vez. É uma estrutura maravilhosa, você que tem aquela vontade de vir, e tem medo, pode vir aqui, e tem espaço à vontade para todo mundo, tem a Vaquejada maravilhosa, a melhor do Nordeste, então eu acho que vale a pena você sair de casa um pouquinho, para vir, ver o show, ver a Vaquejada, e curtir esse parque realmente maravilhoso.